Então meus amores, vamos fazer a receita E vocês vão precisar de 4 ovos 2 xícaras de açúcar Aqui é uma, tá meus amores? Vou pôr outra aqui também E duas Então, 2 xícaras de açúcar 3 colheres de manteiga cheia E a gente vai bater Para depois pôr os outros ingredientes Vamos pôr 3 xícaras de farinha de trigo Leite, gente, que a medida tem que ser o leite quente, tá? Tá bem quente o leite 3 colheres cheias de... não essa colher, a outra colher, tá meus amores? Bem cheia de chocolate Eu coloco aquele chocolate amargo, tá? Em pó Se vocês quiserem o bolo branco, não precisa colocar E uma colher de fermento Então vamos bater primeiro esses ingredientes aqui Misturamos bem aqui Aqui meus amores, agora a gente vai colocar A farinha de trigo 3 xícaras E vamos bater, né? Acrescentando o leite devagar Então meus amores Agora a gente vai acrescentando o leite, ó Aos poucos E mexendo Olha como a massa tá ficando bonita Meus amores, agora de bater bem a massa Olha como é que ela tá linda E a gente vai acrescentar o chocolate amargo Se vocês não quiser, não coloca, tá meus amores? Pode deixar a massa nessa cor mesmo Vamos bater mais um pouco Agora meus amores, a gente vai acrescentar O fermento Uma colher cheia de fermento De chá Então meus amores Olha que massa linda Então ficou assim Já deixa sempre o forno esquentando Agora a gente vai Pôr na forma Meus amores Uma dica aqui pra vocês, ó Eu solto a forma aqui, ó Embaixo E coloco Corto papel manteiga E vou colocar embaixo Pra não ficar aquela casquinha Ele fica muito bom Esse bolo E aqui não precisa, ó Não coloco Porque aí não vai diminuir O tamanho dele Se você coloca aqui Ele, quando você tira Ele fica murcho Então diminui o tamanho Então mantendo esse aqui assim, não Então vamos lá Vamos jogar a massa aqui Então meus amores Ficou assim, ó Aqui meus amores Eu fiz duas receitas Porque a minha forma, ó Ela é bem alta Depende da sua forma aí Você faz uma, duas Aí eu fiz mais uma receita Porque minha forma é bem alta Agora eu vou colocar no forno 180 graus, tá bom meus amores? Em média 40 minutos Depende de cada forno aí Vocês vão vendo Começou a dourar Vocês põem um palitinho Faz o teste aí do seu jeito Então meus amores Tirei o bolo do forno Já virei aqui na minha forma Deixei esfriar bem, tá gente? Olha aqui a ideia Que eu não passei manteiga aqui, ó Não tá cascudo Tá bem fofinho E o papel, meus amores Deixa eu tirar aqui Que eu te falei Que é muito bom Ó Ó o papel Se usar o papel manteiga Você ou tá fome Joga o papel manteiga Só ou tá fome Nessa parte de baixo Aqui não, tá vendo? Como ele Não tá aquele cascudo Tá igual aqui, ó Como tivesse um papel manteiga também Olha que bolo lindo, gente Ó a altura desse bolo Ó E é isso aí, meus amores Espero ter ajudado vocês Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau